Soarço, não está fácil a reunião? Está fácil, está fácil. A gente está no bom caminho. Lógico que perder é sempre ruim, mas penso que a gente falta um pouquinho de sorte. Penso que no final as contas vão dar tudo certo. O que é que neste momento está a faltar a equipa para ter um caminho muito maior? De fato, marcar gols para poder ganhar jogos. O que é que falta mais? Tem essa situação de marcar gols. A gente vem treinando, vem buscando nos jogos. As oportunidades estão saindo. Penso que, volta a frisar, um pouquinho de sorte que a gente precisa para fazer o gol. Penso que quando a gente tiver esse pouquinho de sorte, penso que a gente vai sair vitorioso, na maioria das vezes. São favoritos agora para o jogo da Taça Portugal, com o quinto escalão inferior. Penso que está nesta fase de momentos boa. Pode diferenciar o resultado ou vocês vão mesmo para ganhar? Não. Em questão do escalão, sempre jogos difíceis. A gente tem a ambição de passar. É um jogo muito difícil e a gente vai buscar tudo para vencer e passar. Passado a gente perdeu, mas agora temos o próximo jogo. Não podemos ficar reclamando, lamentando. Temos a vida pela frente e vamos fazer tudo para passar. Essa é a Taça. Como estava nesta altura, está na posição onde está? Acha que os jogos estão em trás e não jogaram? Também tiveram influência nesta situação? Penso, às vezes sim, às vezes não. Também são jogos difíceis, jogos atrasados, contra Porto e Benfica. Mas a gente vai fazer tudo por tudo. Jogamos aqui na ilha, na nossa casa. São jogos com as equipes grandes. E a gente vai buscar o resultado, como a gente vem buscando em todos os jogos. O que está faltando aqui? Penso que ninguém pode apontar nada sobre entrega e tudo mais dentro dos jogos. Acho que falta aquilo, um pouquinho de sorte. Ontem, quem viu o jogo, vocês viram o jogo. Penso que se a gente faz ali primeiro, a gente sair vitorioso. Falta aquilo da sorte. O União está apagando alguma experiência nesta primeira liga? Não, penso que a gente tem jogadores experientes que já teve na primeira. Acho que um grupo novo foi formado agora. Penso que a gente está no bom caminho. E no final vai dar tudo certo. O que a gente espera é que a gente está lutando e a nossa manutenção. E no final vai dar tudo certo.